A estreia do Democrata no Campeonato Mineiro foi marcada por uma derrota de 3x1. A Pantera enfrentou o Gato do Mato, né Gustavo? Enfrentou o Tabirito nessa quarta-feira em casa. Até saiu na frente, mas tomou uma virada. Agora o Alvinegro Valadarense vai se preparar para melhorar o desempenho nos próximos jogos. Inclusive, o próximo adversário fora de casa é o Galo. Balança a reportagem. Apesar da chuva fraca no início da noite desta quarta-feira, muitos torcedores chegaram cedo para acompanhar o jogo e traziam consigo boas vibrações e otimismo. A expectativa era de uma partida animada, mas com um grande favorito para a vitória, o Democrata. Os jogadores fizeram aquecimento no campo antes do duelo. Em casa, o Democrata jogou contra o Itabirito na estreia do Campeonato Mineiro 2024. Nos primeiros minutos, a Pantera foi com tudo para cima do adversário, que defendia com todas as forças. Os 15 minutos do primeiro tempo, Bruninho, o Camisa 10, fez um gol, que foi anulado pelo árbitro, pois o jogador estava antecipado. Aos 28 minutos, num chute do Democrata, a bola saiu pela esquerda. E aos 34 minutos, Pedro Oliveira coroou o time valadarense com aquele gol. E em um só coro, os torcedores gritaram. Fim do primeiro tempo. Um a zero para o Democrata. Com a palavra, os torcedores. Primeiro tempo bem diferenciado, né? Um início de temporada muito bacana da equipe do Democrata. A gente percebeu que um time bem ofensivo foi lá e demonstrou a força. Infelizmente, a gente teve um gol anulado por impedimento, que o VAR foi lá e anulou. Mas o time não abaixou a cabeça, buscou o segundo gol ali, agora válido. E é isso aí, bora para o segundo tempo. Cabeça para cima e iniciar a temporada com o pé direito. E a expectativa para o segundo tempo agora? Que melhora, né? Entrar alguém para ver como é que é os outros jogadores, as reservas. Mas a expectativa é boa. No quarto minuto do segundo tempo, o jogador do Democrata, Iago Furtado, fez um gol contra. Já aos 13 minutos, Andrei fez um gol, mas foi anulado por impedimento. Um verdadeiro susto para a Pantera. Aos 32 minutos, numa cobrança de escanteio, o Gato do Mato subiu no placar. O responsável pelo gol foi Lucas Costa. Antes do fim da partida, ainda deu tempo do Itabirito fazer mais um gol de pênalti, feito por Brian Silva. Em casa, o Democrata foi derrotado por 3 a 1 pelo Itabirito. Após a partida, o alvinegro valadaresse não quis gravar a entrevista. O próximo confronto é contra o Atlético, no dia 28 deste mês, em Belo Horizonte. Já o Itabirito, que estreou no estadual depois de conquistar o título do Módulo 2, em 2023, joga contra o América, no dia 3 de fevereiro. Está vendo o Miguel todo molhado ali? Choveu demais o jogo todo. Choveu é muito. Eu fiquei 11 anos como comentarista esportivo. Sempre cobri o Democrata, pela rádio onde trabalhei. Até hoje sou filiado na Associação Mineira de Cronismo Esportivo. Inclusive, sou delegado regional da MCE aqui na região do Leste. E sempre estou lá acompanhando os jogos. Sou teçador da Pantera, mas enquanto cronista eu sei separar as coisas. Se eu estivesse comentando ontem... Aliás, não tinha nenhum comentarista ontem no estádio, vocês acreditam? Não. É, não tem mais comentarista. É estranho. Mas vamos lá. Eu estava acompanhando o trabalho do Miguel e do Flávio Mota e pensa numa depressão, é acabar o jogo, os meninos desmontaram todo o equipamento, descer ali daquela estrutura que é bem improvisada, para chegar lá no gramado, para ouvir quem? O que faltou nessa reportagem? Você de casa. O que faltou na reportagem? O que faltou na reportagem lá, Maneira? Faltou os jogadores, né? Normalmente é o capitão, ou quem fez o gol, ou um que foi expulso. Quem define é a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação do clube. E o treinador, que normalmente fala em coletiva, dizendo, ó, a derrota, foi isso, 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 não sei o quê, não sei o quê. Alguém da diretoria queira falar. Aí os meninos descem lá, quando está dando meia-noite, eu vejo o Flavinho, revoltado, mandando mensagem, falando que alguém avisou que não ia ter entrevista coletiva. Não precisa de nada. Aí falou, vai falar só amanhã. Aí o Flavinho pegou assim, e quem vai assistir o Bolão Geral amanhã com o Nicolás Mendes, não vai ter a fala do treinador, não vai ter a fala do treinador, nem do jogador, nem de ninguém. É, mas a minha tem. Ô, treinador, o senhor chegou agora em Valadares, não tem problema o senhor treinar o time com o portão fechado, não, que isso aí a gente respeita. agora, o senhor tem que ler jogo, né? O treinador do outro time lá, com uma mexidinha só, saiu do 4-4-2 no primeiro tempo, um 3-4-3, engoliu o meio de campo, pá, 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 ficou barato pra Pantera, hein? E o preparo físico do Itabirito que sobrou? Ah, quer conversar sobre futebol? Vamos conversar sobre futebol, pá. É, ué. Dá a coletiva, põe a cara aí pra bater, vamos falar sobre futebol. Futebol a gente entende, pá. É, ué. Agora, atende a imprensa, né? É porque não é a imprensa que quer ser atendido por ninguém. É o respeito ao torcedor democratense que a gente vai continuar cobrindo o Esporte Clube Democrata, apesar da preferência de vocês. Pro canal ABCD, a gente vai continuar cobrindo, porque a gente é Pantera, a gente é Valadares, a gente é Leste e Nordeste de Minas.